O Messi, toda vez que fala, né, todos eles, eles sempre falam assim, poxa, Neymar, volta pra cá, volta pro Barcelona. Eu queria saber como é que você encara isso. É difícil, é difícil. Sendo sincero, é muito difícil. Porque, né, foi um cara muito especial pra mim aí no Barcelona. Conto essa história pra todo mundo, que no momento que eu mais precisei de um suporte, né, o homem do time, né, o melhor do mundo, chegou, me deu uma mão, falou, vem cá, você tem que ser você, você é feliz, você tem que ser o melhor do que o Sérgio Santos, não fique tímido, não tenha medo de mim, nem de ninguém nesse clube, tô aqui pra te ajudar. Uma, duas, três, quatro, cinco vezes no Barcelona.